A gente estima que dentro da população geral, cerca de 3% da população tem esse perfil de transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata. Então é uma incidência alta. Se a gente parar para pensar, é a mesma estimativa da doença de vitíligo. Então, tanto que a gente até brinca, cada vez que você vê uma pessoa vitíligo, proporcionalmente tem um psicopata também. E como que a gente pode desconfiar que essa pessoa pode ser psicopata? Geralmente essa pessoa é muito fria, muito calculista, ela se envolve com pessoas apenas por interesse, seja ele por poder financeiro ou mesmo por diversão. Ela não consegue ter empatia, né? Então, geralmente tem uma pessoa sofrendo, a pessoa não liga, né? E isso pode vir desde a infância. É isso que eu queria saber. Uma pessoa, ela se torna um psicopata com o tempo ou não? Ela já nasce com uma característica, por exemplo, genética? Então, né? Quando a gente fala de transtornos de personalidade, a gente fala de características de forma de ser. E no caso do transtorno de personalidade, é mais do que uma doença. Porque é uma forma de ser disfuncional. Ou seja, ou ele sofre ou ele faz os outros sofrerem. Então, quando a gente fala disso, cerca de 50% da carga da nossa personalidade são temperamentos, né? E os outros 50% são temperamentos. E a gente fala que 50% é carga genética. E a gente sabe que esses 3% da população que tem essa característica de psicopatia é genética. A pessoa já nasce. Na infância, a gente já vê sinais como maltratos a outros animais. Então, começa a judiar do gatinho, mata o cachorro da vizinha. E começa a sentir um prazer em relação a isso. Claro que também existem outras situações, né? Abuso sexual, vivenciar violência doméstica, assassinato. Então, podem levar a pessoa a ter características psicopáticas também. Então, uma parcela nasce e a outra se torna. E essa parcela que nasce, ela consegue tratar isso? É claro que é difícil você reconhecer, você admitir, enxergar isso. Fazer um diagnóstico, por exemplo, o meu filho tem um perfil psicopata. Nossa, deve ser um sofrimento para um pai isso, né? Sim, com certeza. Mas se o pai perceber que tem esse comportamento estranho, por exemplo, de gostar de judiar do amiguinho. É normal criança brigar, criança morder, isso é normal, né, gente? Criança bater, agora, matar o bichinho, gostar daqueles desenhos violentos, tudo. O pai consegue levar para um tratamento e isso pode ser curado? Então, né? Geralmente, na infância, a gente não faz o diagnóstico de psicopatia. Porque a gente está lidando com a personalidade de informação. Tanto que esse diagnóstico só vem aos 18 anos. Só que o que a gente faz quando é criança? Quando os pais começam a perceber, olha, tem alguma coisa estranha, tem algum requinte de maldade, não aceita não. É interessante levar para uma avaliação ou com um psiquiatra infantil, ou um neuropediatra, ou mesmo com um psicólogo especialista na infância, né? Não fechar os olhos para isso, né? Não fechar os olhos, porque assim, quando a gente inicia um tratamento com a criança em informação, é muito melhor porque a gente consegue prevenir muitos danos, né? Quando a gente fala de um adulto que não tem empatia nem remorso, ele mesmo não vai querer tratar. Para ele, ele é até superior a gente. Para ele vai ser indiferente isso, né? Ele é tão frio que para ele, ok. Deixa, eu vou te pedir licença, que a gente vai abrir uma pergunta aqui rapidinho de um telespectador que mandou. Participação para a gente. Vocês querem colocar para mim? Pode ser aqui na tela toda, né? Patrícia, a pessoa que nunca se assusta, que está sempre neutra ao sentimento, seria sinal de disculpimental? Nunca se assusta, está sempre neutra ali. E provavelmente uma pessoa fria, nessa descrição da Patrícia, poderia ser uma pessoa com perfil de psicopatia, por exemplo? Então, isso é muito pouco, né? Porque existem pessoas frias que têm empatia, existem pessoas que são mais reservadas, né? Tem gente que sente um turbilhão dentro da cabeça, mas não transparece. Então, a gente vai vendo, é no dia a dia mesmo, né? É na convivência, acontece alguma situação ruim, a gente vê que a pessoa se diverte com as situações ruins que acontecem. Aí acende um sinal de alerta.